Cara, quando eu vejo uma entrevista coletiva do capitão da seleção brasileira, o Casimiro, que é craque, que pra mim é o maior volante de todos os tempos, fazendo uma média danada com o Tite, o legado que o Tite deixou. O Casimiro, qual foi a... do legado que o Tite deixou? Me fala o legado que foi. Você sabe o que é legado? Você vai deixar um legado na sua profissão, que por sinal você vai ser o maior volante de todos os tempos. Você vai deixar um legado de cinco Champions League. Qual foi o legado que ele deixou na seleção brasileira? A não ser a vergonha de 2018, 2022. Não tem legado nenhuma não, irmão. Vem fazer média não. Vem fazer média não, que não dá pra fazer média com coisa que não aconteceu. Não tem legado nenhuma. Muito pelo contrário. Só deixou o futebol mais pobre da seleção brasileira. E essa geração agora, que você é o capitão, você deveria deixar um legado melhor e ensinar melhor pros moleques. Eu diria que... Eu tive a experiência do nosso último treinador, Tite. E ele deixou um legado muito grande aqui. E o maior legado pra mim que ele deixou aqui dentro foi viver intensamente isso. Ele vivia 24 horas, ele vivia todos os dias. Ele, junto com a sua comissão técnica, ia pra Europa pra ver os jogadores, ia nos clubes, pra ver como está o jogador. Lado sentimental, lado humano, não só o lado jogador. Então, eu diria que se fosse um trabalho assim, bem próximo, eu diria um trabalho bem próximo à perfeição, eu diria que foi o trabalho do Tite. Claro que, infelizmente, no futebol a gente sabe. Quando se perde, tá tudo errado. E quando se ganha, tá tudo certo. E o meu ponto de vista não é assim. Na vida, se existe equilíbrio. Então, um dos trabalhos excepcionais que o Tite fez aqui foi esse lado humano. Não só vir aqui, viver 10 dias e esquecer o futebol. Não. Ele vivia intensamente a seleção brasileira, a CBF, vivia intensamente o que é o futebol brasileiro. Então, é claro que existem coisas ruins, coisas boas, mas se tem uma pessoa, um treinador que viveu intensamente essa seleção brasileira, foi o Tite. É, como vocês puderam ver aí, são duas opiniões totalmente diferentes sobre o trabalho que o Tite fez durante o período em que esteve à frente da seleção. De um lado temos o Casemiro, que elogiou bastante tudo que o treinador fez. E do outro lado temos o Neto, que há muito tempo criticava o Tite desde quando ele ainda estava na seleção. Isso porque o Tite não convocava diversos jogadores que estavam jogando muito aqui no Brasil, como Rafael Veiga, Dudu, entre outros. Mas, acabou convocando o Daniel Alves, que estava jogando no México e nem estava tão bem assim. Mas comenta aí, quem você acha que está certo nessa história? Na minha opinião, o Tite poderia sim ter feito um trabalho muito melhor do que fez. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like e inscreva-se no canal, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no futebol. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.